Já estamos de volta com o nosso Mais Show! E pra quem ainda não participou no nosso domingo gostoso, não mandou o recado, poxa, tá perdendo tempo, viu? Porque a gente tá ligadinho em todas as redes sociais, é só você postar usando a hashtag Mais Show, tá? Vai lá, Jogo da Velha, Mais Show, tudo juntinho, e eu já vou te responder logo, logo. Então participa, manda seu recado pra gente, que a gente adora, tá? Antes do nosso concurso fofo, que vocês sabem, quando aqui fica cheio de estrelas, né? É porque a gente vai receber as nossas estrelinhas pequenininhas. Eu tenho que receber aqui, gente, um príncipe e uma princesa. Vem cá, vem cá. Olha que lindos! Dá um abraço. Vira assim pro pessoal de casa, qual é o seu nome? Jean. Jean, você tem quantos anos? Cinco. Cinco, e você, qual é o seu nome? Janaína. Tem quantos anos, Janaína? Sete. Vocês são irmãos? Sim. Ai, os dois são lindos, gente. Como é que chama sua mãe e seu pai pra eu dar os parabéns? Parabéns. Tá bom, parabéns, viu mãe e pai? Porque os dois são lindos. O que vocês trouxeram aí, hein? O que é isso? Posso ver? Pode. Deixa eu ver então aqui o que é isso. Meu Deus! É chocolate! Vocês querem me engordar, é isso? Pra eu ficar bem fofinha, pra vocês me abraçarem bem forte, é isso? Obrigada, viu, meu amor? Foi vocês que escolheram? Não, foi minha mãe. É uma boa que a sinceridade rola solta aqui, né, gente? Dá mais um abraço. Vem cá, dá mais um abraço. Isso. Amei, amei, amei. Aí eu vou pedir pra vocês guardarem pra mim, tá? Que se eu deixar ali perto do cello, ele vai comer tudo. Guarda pra mim direitinho. Obrigada, viu, meus amores? Ah, gente, eu não aguento, entendeu? Eu tenho que mostrar. Eles vieram pra entregar o chocolate nos bastidores, eu falei, não, calma que vocês vão aparecer, né? Agora sim, a gente pode começar o nosso concurso com as nossas estrelas pequenininhas, fofinhas, gente. E eles cantam muito, tá? Não é porque eles são pequenos que eles não cantam, não. Eles cantam demais. É o nosso concurso Estrela Kids! Muito bem, no nosso Estrela Kids, nós vamos escolher uma estrelinha pra ganhar aí um EP produzido pelo nosso querido Sandrinho Oliveira, do AFS Studios, tá? Que será produzido com muito amor, com muito carinho, e o Sandrinho tá ansioso pra saber quem é que vai ganhar essa competição. E pra ajudar nessa missão, nós temos os nossos jurados aqui, olha. Olha, três rapazes sérios, meu Deus, que medo deles! Tudo bem, Bruno Souza? Olá, tudo bem? Tá de volta aqui com a gente, coisa boa. Obrigado. Ah, adorei, viu? E as meninas, elas adoraram, agradeceram o presente que você deu aula pra elas, né? Pois é, já entraram em contato, já marcaram a aula. Vamos só ver, né? Ah, muito obrigada, viu? Obrigado a você, Adela. Nós temos também aqui o nosso repórter, jornalista, bonito, ele que empresta a voz pras nossas homenagens, Pedro Málaga. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Dani. Boa tarde, público. Bonita tá você hoje, viu? Muito obrigada. Obrigado, Pedro. Só hoje, Pedro? Aliás, sempre. Hoje tá muito mais bonita. Tem que falar que eu sou sempre linda, né? Não. É que hoje tive a oportunidade de vê-la de perto mesmo. Ô, Beto, depois se ensina pra ele. Mas sempre muito bonita. Obrigada, Pedro. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui. E o Tchelo está aqui com a gente. Oi, Dani. Boa tarde, pessoal de casa também. Vamos esquentar esse frio, né? Ah, vamos, né? Ai, tá muito frio. Chega, cansei de frio. Aliás, a competição hoje promete, viu? Bora esquentar. Hum, bora esquentar. Bora esquentar, porque essa turminha veio com tudo. Então, vamos começar o nosso concurso com uma princesa cantando Royals da Lorde, Giovanna Miller. Canta pra gente. I've never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on the railings in the movies And I'm not proud of my dress And I turn up down No clothes could envy But every song's like Gold, teak, great clothes Strippy in the bathroom Blood, spank, drug, trash Trash in the hotel room We don't care They're dry and crying like Xenotras But everybody's like Crystal, Maybach Jarmie's on a giant place Junk, clays, islands Tigers on a gold leash We don't care You're dying, crying In a love affair Oh, and I'll be royals And so put it out of black It kind of locks to safe for us I better dip in a kind of bias Let me be your ruler You can call me queen, you'll be And maybe I'll rule Let me lift out a fantasy My friends and I will crack the codes We cannot draw loose on the train To the party And everyone who's known was knows Benefying with this But it come for money But every song's like Gold, sea, grey, coast Tripping in the bathroom Blood, sink, dry, crash Trash in the hotel room We don't care And dry and crying like Xenotras But everybody's like Crystal, Maybach Diamonds in a giant place Junk, clays, islands Tigers on a gold leash We don't care Dying, crying in a love affair Oh, let I be royals It's a put it out of black It kind of locks to safe for us I better dip in a kind of bias Let me be your ruler You can call me queen, you'll be Oh, baby, I'll rule Let me lift out a fantasy Oh, baby, baby, you ever dream I'm not gonna be your queen Oh, 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 oh And we're sitting down with you Did I cry in a love affair Oh, let me be royals Royals It's a put it out of black O que é isso, gente? Que linda! Tudo bem, Giovana? Você tem quantos anos? Eu tenho 12. 12? Muito bem. Que vozeirão, hein? Obrigada. É de uma família de cantores ou não? Você é a única que canta em casa? Parabéns, viu? A voz linda, igual a da Lorde. E o rostinho parece o da Zendaya. Tem hora que ali no vídeo eu fiquei pensando assim, nossa, olha, parece a Zendaya mais novinha. Linda! Vamos começar com o nosso coach, nosso querido Bruno. Olha, vozeirão mesmo, né? Não é? Tão pequenininha, tão magrinha. Você é pequeno, vozeirão. Você sabe que o palco é seu, né? Quando você entra. Então, tente aproveitar o máximo que você puder isso aqui. As câmeras todas, esse desenho, tudo. Olhe, aproveite. O seu olho tem que encantar todo mundo. É que ela é uma estreante nesse tipo de concurso, viu? Primeira vez, é. Ah, tá explicado. Mas na próxima já vai saber. Tudo é seu aqui. Domine tudo, tá? Muito bem. Pedro, gostou da nossa princesa? Gostei muito bem. Parabéns, Giovanna. Não tenho, claro, o olhar técnico do Bruno e do Cielo, mas gostei bastante. Uma voz bonita de se ouvir, viu? Tá de parabéns. E o Cielo? O Cielo, na hora que ela começou a cantar, falou, nossa. Nossa, incrível a voz dela. Linda, né? E assim, com tão pouca idade e tamanha maturidade musical. Eu fiquei apaixonado. Parabéns, a voz é linda. Obrigada. Obrigada, Gi. Daqui a pouquinho você volta, tá? Ok. Linda. E a gente vai receber agora um rapaz também que canta muito. Preparem-se. Ele vai cantar Someone Like You, da Adele. É o João Vitor Mafra. I heard that you sound down, that you found a girl and you marry now. I heard that your dreams came true, gets together things, or if you, oh, friend, why are you so shy? Never mind, you like you to hold back or hide from the light. I hate to turn off, but I can do when I find, but I, I come and say, wait, I come and fight. And I hold them to my face, and that will be too mine in death for me. It is it over? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you, too. Don't forget me, I'm back. I remember you saying sometimes we're less in love, but sometimes hurts and stay. Sometimes we're less in love, but sometimes hurts and stay. You know heaven, times flies only yesterday. What a time of our lives, so we were born and raised when I'm somewhere, hey, bound by beasts of rise. Ooh, like glory day. I hate to turn off, but I can do when I find, but I, I come and say, wait, I come and fight. And I hold them to my face, and that will be too mine in death for me. It is it over? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you, too. Don't forget me, I'm back I remember you saying Sometimes we're less in love But sometimes hurts to stay Nothing compares, no worries, okay He regrets it all on and the memories made You have no how, bittersweetings You taste Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you too Don't forget me, I'm back I remember you saying Sometimes we're less in love Sometimes hurts to stay Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you too Don't forget me, I'm back I remember you saying Sometimes we're less in love But sometimes hurts to stay Sometimes we're less in love But sometimes hurts to stay Hey Thank you Thank you Como faz, né? Não, peraí, deixa eu sentar de costas assim, aí eu vou virar minha cadeira Que lindo! Obrigada! Parecia que eu tava ouvindo um CD gravado, gente! Obrigada! Coisa! Não é não, Tielo? Eu acho que ele enganou a gente, ele botou o CD pra tocar. Bom, Dani, muitas crianças talentosas já passaram pelo palco, mas nada se compara ao programa de hoje. Eu tô assim, embasbacado com o talento desse menino, esse vozeirão. Foi a primeira vez aqui no programa que eu tive vontade de chorar. Então eu reconheço, assim, eu sei, agora eu sinto o que já passou Ivete Sangalo, por exemplo, no outro reality. Quando eu vejo o talento de uma criança tão talentosa, o dom desse menino. Parabéns, você é incrível. Parabéns. Muito obrigada. Que lindo. Pedro Málaga, você não entende de música, mas sentir você sente, né? Mesmo quem não entende de música dá pra sentir, né? Acho que foi o que o Tielo falou, da vontade de chorar. A gente sente a emoção e você conseguiu passar pra gente a emoção que você tava sentindo quando tava cantando. Voz excepcional. Parabéns. Muito obrigada. E o nosso coach vocal. Ai, meu Deus. O outro programa foi complicado, mas esse tá extremamente difícil. Meu Deus do céu. O seu agudo é muito bom. É óbvio que a sua voz vai mudar muito, muito, até os seus 18, 19 anos. Tem quantos anos? Tem um 11. 11? Ixi. Talvez não tenha nem começado a alterar a sua voz, mas vai mudar muito. E que Deus te permaneça com esse agudo pra sempre, com essa afinação pra sempre. É, porque geralmente o homem costuma ter uma voz. Mudar. É, mas grave, ser um tenor, um baritenor. E quando a gente pega uma classificação vocal assim, a gente tem que sustentar. Foi lindo, tá? Parabéns. Muito obrigado. Estude muito, pelo amor de Deus. Ok, vai estudar bastante. Como é que é o pelo amor de Deus? Faz lá pra câmera. Pelo amor de Deus, estuda muito. Daqui a pouquinho você volta, João. Ok, obrigada. Obrigada, gente. É, pessoal. O negócio tá complicado. Agora a gente vai receber outra gatinha que também vai cantar uma música linda. Que é a Thousand Years, da Cristina Perri. E ela é a Maybear. Ó o nome, já é nome de artista. Maybear. Gente, chega cantando então pra gente. Thousand Years. O nome, já é o nome, já é o nome. O nome, já é o nome, já é o nome. O nome, já é o nome, já é o nome, já é o nome. O nome, já é o nome, já é o nome, já é o nome. And darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand and more Time is then, still beauty And now she is, I will be brave I will not let anything take away Standing enthroned of me Every brave, every hour has come to this Oh, step closer I have died every day waiting for you And darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand and more And now alone I believe I will find you Times have brought your heart to me I have loved you for a thousand years I love you for a thousand and more One step close I have died every day waiting for you And darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years I love you for a thousand and more And now alone I believe I will find you Times have brought your heart to me I have loved you for a thousand and more I love you for a thousand and more I love you for a thousand and more From now on I believe I will find you I love you for a thousand and more É porque eu gosto de tudo americano, entendeu? Meio é maio, inglês é o mês do meu aniversário, então eu já misturei tudo. Tudo bem, princesa? Quantos anos você tem? Tenho 14. 14, linda! Vem um pouquinho mais pra trás aqui pra gente ver todos os jurados. Ai, 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 deixa eu ver. Vou começar com o Pedro agora. Qual é o nome mesmo? Mai? Mai Beck. Mai Beck. Mai Beck. Mai Beck. O nome é muito bonito pra começar. Ali não puseram um T pra mim, olha lá. Mas tudo bem, ficou tudo certo. É nome artístico, né? Nome artístico bonito, começou bem. Você tava um pouco tímida, eu percebi isso, mas cantou muito bem. Uma voz muito bonita também. Tem uma voz suave, bonita, né? Suave, claro, tá de parabéns. E a música também, muito bonita. Aê, Bruno. Parabéns pela escolha. Nosso coach, querido. É May Beck, né? Aham. Eu acho que a música combinou bastante com o seu tom de voz. Tem uma parte na transição da música que você sai da sua voz de peito e de cabeça e vai pro seu falsete. Talvez você não precise usar esse falsete porque a sua voz de cabeça e de peito, ela dá conta de sustentar. Porque o falsete é uma área de risco muito grande. Ou a gente acerta o falsete com um brilho e uma potência vocal muito grande, ou a gente não arrisca ir pro falsete porque soa como se fosse uma coisa desafinada. Entende essa linha, assim? Eu tô dizendo porque eu sei que você consegue, com a sua voz de peito e com a sua voz de cabeça, alcançar a nota final daquela estrofe, daquele compasso da música. Então, tente estudar isso sem usar o falsete. Porque o falsete precisa ter brilho. Ele precisa soar como todas as outras notas. Então, ele tem que estar ali, empatado. Se eu vou fazer um falsete, eu preciso ir no falsete de vez. Tá bom? Muito bem. Tchelo Bandeira. Eu só vou dizer uma coisa. Por mais domingos assim, por mais candidatos assim, por mais estrelas assim, o programa hoje está incrível. É um candidato melhor do que o outro. Parabéns à produção, à Lu, enfim. Obrigada. Tá incrível. A voz dela é linda, assim como ela. Obrigada. Mandou super bem, parabéns. Obrigada. Meu amor, você vai ficar aqui. Yasmin, minha assistente, por favor, posiciona todo mundo aqui do ladinho. Podem conversar aí, os jurados. Enquanto isso, quero falar com você que está em casa, tá? Se você conhece algum pequenininho que é muito talentoso e que merece participar desse concurso, merece essa chance, mande o vídeo dele cantando nas redes sociais. Lembrando que a sua rede tem que estar aberta, tá? Não pode estar privada, tem que estar aberta. E aí você coloca a hashtag Estrela Kids. E aí a Lubuker vai olhar tudo lá bonitinho, analisar e entrar em contato com vocês. Tá ok? É fácil. Já chegaram a decisão? Já? Ah, meu Deus, quem vai falar? Quem quer falar? Quem quer falar? O Tchelo quer falar hoje? Então vai, Tchelo. Graças a Deus. Graças a Deus. Dani, hoje está, apesar de a gente ter resolvido aqui, está muito difícil, assim. Até complicado e até cruel. Mas hoje nós decidimos pelo João Vitor. João Vitor Mafra, então. Oh, meu Deus. Meu Deus. Vem cá, dá um abraço. Parabéns. Ó, agora a gente vai te dar um descanso, mas é pra você ensaiar muito aí na sua casa, pra voltar pra segunda fase, tá bom? Tá bom. Parabéns, meu amor. E as duas princesas, tá? Elas entram a partir desse momento em votação no Facebook. Então a competição não acabou. Você é o nosso quarto jurado, vai entrar no Facebook da Rede Vida, fixado lá no topo a gente tem a enquete. Lembrando que pro seu voto valer, você tem que clicar no nome da candidata, tá? Os comentários ajudam a chamar o pessoal pra votar? Ajudam, mas só vale quando a gente clica no nome, certo, Yasmin? Certo. Vocês vão lá no Facebook da página Rede Vida e o vencedor terá uma nova oportunidade de voltar aqui e aí ter uma nova chance, né, Dani? Muito bem, muito bem. Ela sabe tudo dessa menina, gente. Obrigada, Yasmin. Leva as meninas. Ela tá com a roupa igual a minha, pra combinar de franja, ó. É, a minha foi o Márcio que deu. O Márcio e o Tchelo, né? Não vou ser injusta. Obrigada, meus amores. Vou agradecer aqui os nossos jurados. Bruno Souza, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, mais uma vez. Muito obrigado. Eu adoro o Tchelo. E a gente adora quando você vem, viu? Venha sempre. Obrigado. Pedro, meu querido, muito obrigada. Um prazer estar aqui, viu? Diferente do que você tá acostumado, né? Diferente, mas gostei. Então tá bom. Então venha mais vezes, viu? Claro, claro. Vou voltar. Tchelo Bandeira, meu amor, obrigada. Dani, sua linda, parabéns pelo programa. Tá incrível. Até domingo que vem. Ótima semana pra todos. Quarta-feira nas bancas, Conta Mais, TV Brasil. Segunda, sexta, das 11h às 14h, com Paulinho Boa Pessoa, na Super Rádio 1150 AM. Muito bem, muito obrigada. Beijos. Beijos. Quero deixar aquele beijo especial pra você aí de casa também. Muito obrigada pela sua audiência, pelas mensagens, pelo carinho sempre com o nosso programa. Semana que vem tem muito mais. Eu vou dar tchau assim porque é muito bonita, tá? Então semana que vem tem muito mais. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.